Ao passear numa praia, eu a encontrei Com um sorriso tão lindo, por ela me apaixonei Sua pele morena mostrava a beleza do seu corpo E a brisa agitava os seus lindos cabelos longos E num instante, um beijo marcou nosso encontro Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é E logo saímos a caminhar, deixando na areia nosso sinal E de mãos dadas ficamos a pintar, sol aquecendo as ondas do mar Descobri a alegria de amar, a razão do meu viver Quero pra sempre contigo ficar, felizes pra você Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é Sua pele morena mostrava a beleza do seu corpo E a brisa agitava os seus lindos cabelos longos E num instante, um beijo marcou nosso encontro Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota, que coisa linda que ela é